E aí galera, beleza? Tem teu tutores na área trazendo mais um vídeo pra vocês Pessoal, hoje eu quero trazer pra vocês mais uma unboxing Vamos tirar da caixa hoje o smartphone da Xiaomi É o Redmi Note 4X, galera Ele que é um phablet, tá? Que tem aí 3GB de memória RAM, 32GB de armazenamento interno e muito mais Vamos falar um pouquinho dessa encomenda em específico Ela demorou 36 dias para chegar até a agência dos correios aqui da minha casa E como você pode ver, esse aviso tenebroso aqui foi tributado Valor da tributação, 200 reais Ele foi declarado aqui, pessoal, 75 euros, tá? 75 euros foi declarado e foi tributado Essa encomenda tá pesando 395 gramas e veio direto da Gearbest para a minha casa O link dessa encomenda tá na descrição do vídeo, o link desse smartphone, tá? Pra quem quiser conferir, quem quiser ver aí quanto tá e etc Beleza? Então o link tá na descrição pra vocês Vamos abrir aqui então Vamos ver o que vem dentro dessa caixa Tô aqui acompanhado Da minha faquinha cartão Bom, então aqui está a nossa caixinha Vamos tirar ela aqui desse plástico bolha Vocês acham que não vão conseguir ver Mas na caixa tem bem suavemente escrito 4X Smartphone muito bacana a caixa dele, tá? Gostei bastante Então é uma caixa simples Vamos abrir ele aqui, é da Xiaomi, né? Smartphone que eu tava bem ansioso pra testar Então vamos abrir a caixa aqui Vamos agora tirar o smartphone daqui Esse aqui é o smartphone A parte da frente dele é preta Então a parte traseira dele é prata Vamos ver se ele já vem com bateria pra gente já ligar ele Sim, vem com bateria Vamos deixar ele aqui de lado E vamos ver o que acompanha de acessórios Como sempre, o básico do básico, né? A gente vai ter aqui Um cabo USB Esse cabo aqui não é um cabo tipo C, tá? Vale ressaltar isso pra vocês Vai vir aí também O adaptador de tomada Que no caso não é no padrão brasileiro também E a gente tem aqui A chavezinha Pra você inserir O seu chip SIM No seu celular Vamos ver aqui então O smartphone Interface da MIUI aqui Muito bonito Então agora vamos falar um pouco Das especificações desse smartphone aqui Que é um smartphone muito bonito Como você pode ver A parte traseira dele A gente vai ter um leitor de digitais aqui em cima Botões de volume Botão de ligar e desligar Entrada USB aqui embaixo Saídas de áudio aqui Entrada pra fone de ouvido Slot aqui pra inserir o chip SIM Agora vamos para as configurações dele Então esse celular aqui tem um Snapdragon 625 Ele tem o Android 6.0 Vamos abrir as configurações aqui E mostrar pra vocês, ó Android 6.0, né? Aqui está então Versão Marshmallow ainda 3 GB de memória RAM Vai ter 32 GB de armazenamento interno A GPU é uma Adreno 506 Tá? A GPU Adreno 506 A câmera traseira dele tem 13 megapixels A frontal tem 5 Padrão aí dos smartphones Ele é um octa-core de 2 GHz E é isso aí Um smartphone muito top Tá? Eu particularmente gostei bastante E esse foi o unboxing que eu queria trazer pra vocês Se você gostou, deixa o seu gostei Se for novo por aqui, se inscreva no canal Compartilha esse vídeo nas redes sociais Tá? E nos vemos em um próximo vídeo aí Aguardem a análise dele E é isso Um grande abraço a todos E nos vemos em um próximo vídeo Eu fui, valeu Tchau, tchau